E aí galera, aqui é o Pena e hoje eu vou mostrar aqui o primeiro teste no Oculus Rift S, vou dar minhas impressões, na loja e talvez eu chame o Steam VR aí para ver como é que vai estar rodando aí. Vamos ver aí galera, vejam o logo aí que eu retorno aí com o teste com vocês. Galera, voltei aqui, eu estou com a loja da Rift aqui, a primeira impressão que eu tive aqui galera, que eu costumei com o Oculus Quest, o meu guardião aqui, eu não consegui fazer ele sentado, provavelmente eu não sei fazer, eu citei essa possibilidade. Eu só consegui fazer como completo, isso eu senti uma diferença. Aqui está que nem a loja da Oculus mesmo, a visão está bem melhor, vamos dizer, melhor que o Oculus Rift CV1, está bem mais clara, consigo ler bem aqui, aqui está a minha biblioteca, estou conseguindo ler bem. Vamos ver a loja aqui, como é que está. Galera, estou conseguindo ver bem a mão, os controles, eu achava os controles do CV1 um pouco melhor, mas está funcionando bem, estou conseguindo controlar tudo, não estou perdendo o tracking, com dois sensores no CV1, eu perdi um pouco o tracking, vou te falar, bem verdade para vocês, só quando eu colocar com três sensores, que funcionava com os 360, mas aqui está bem legal. Tá bom, tá? O Vendor Imortal, depois eu vou até testar, eu acho que já está no CV1 aí, está no Oculus S, já está com o Vendor Imortal, vamos ver se vai estar mesmo. Deixa eu ver se eu tenho, porque eu tenho no Oculus Quest. Vamos ver se está aqui, free, é porque eu tenho ele, né? Vamos rodar ele aqui. Instalar ele aqui, depois eu vejo ele. Settings. Opa, o Settings aqui, o Headset, vamos ver com as configurações que tem. Microfone, eu estou sentindo bem baixo, tá? O som, tá galera? O IPD aqui, o meu, normalmente é 65, 66, é o 63, ele estava bom. Então, aqui, como eu não tenho o IPD, como eu não tenho aqui no, fisicamente, ele é só para o software, tá? O Guardião, como eu falei com vocês, vou sentir a falta aqui do sentado. Os gráficos aqui, tem algumas configurações que permitem ser feitas aqui. Ah, Pass Through. Ah, posso ver meu ambiente aqui, ó, estou vendo meu ambiente. Vou voltar. Ah, aqui, você pode Pass Through, quando você estiver fazendo Streaming, você pode mostrar o seu ambiente. Deixa eu ver aqui, se Pass Through, se vocês viram meu ambiente aqui. É, vocês não estão vendo aqui meu ambiente. Deixa eu ver aqui com esse aqui, ó. É, agora vocês estão vendo meu ambiente, galera. Eu achei que vocês estavam estivessem vendo anteriormente. Vou voltar aqui. Experiments. Posso colocar um shortcut. Pro Pass Through. Pro Pass Through. Pro Pass Through. Watcher. Put a watch on the left reach. Pro Vantar. Hum, legal. Vou ter um relógio aqui, muito legal. Esse aqui eu gostei. Social. Só meus amigos podem ver meu nome. Beleza, galera. É esse aqui que eu queria ir, galera. Eu queria ir no home aqui, ó. É uma casa que tem dentro do óculos, né? No CV1 também tem isso. Viu? Opa. Opa. Posso tirar aqui, ó. Os joguinhos. Pra tirar. É isso aí. Minhas primeiras impressões. Eu achei bem legal o gráfico, tá? Assim, gráfico, assim, a claridade. Os controles estão funcionando bem, tá? É só a questão do guardião aí que me decepcionei um pouco. Eu esperava que tinha um guardião aí pra... Pra... Sentado. Mas pode ser que é porque eu não sei mesmo usar, né? É, CV1. Se você vai embora mesmo. Uma coisa que eu esqueci de falar... O cabo... Ele é um DisplayPort, tá, galera? Eu tive que ligar no DisplayPort. Ele não é HDMI, não. Galera, o gráfico é bem legal, viu? Assim, a claridade tá dando pra ver bem. É... Conhecei comparado com o CV1, tá, galera? Com o óculos... Com o Samsung Mixed Art, que eu me lembro e eu vejo um pouco melhor. Isso aí, galera. Foi só um teste inicial aí. Espero que vocês tenham gostado. Dê aquele grande like aí. E eu vou fazer alguns jogos aí. Vou jogar aí o DCS e outros jogos aí. Vamos lá. Pronto, tá, galera. É isso aí. Muito obrigado. Espero que... Se inscrevam no canal. Dê aquele grande like. E vejo você na próxima aí. Muito obrigado.